Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como selecionar quem pode te adicionar ou não em algum grupo no WhatsApp. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Bom gente, vou entrar aqui no aplicativo do WhatsApp, já estou no meu perfil e fui em configurações. Agora eu venho aqui em conta, eu clico, aqui eu tenho privacidade, eu clico, e aqui embaixo eu tenho grupos, eu clico. Aqui diz quem pode me adicionar aos grupos. Eu tenho a opção de todos, tenho a opção de meus contatos e tenho a opção de meus contatos exceto. Quando eu clico aqui, vai aparecer uma lista com os meus contatos e eu seleciono quem não pode me adicionar a grupo nenhum. Você fazendo isso, você vê em concluído. Então todos os seus contatos poderão te adicionar, exceto x contato, ok? Quando você coloca aqui em todos, todas as pessoas podem te adicionar a um grupo, sendo seus contatos ou não. E quando você coloca apenas meus contatos, só os seus contatos podem te adicionar, certo? Bom gente, lembrando que sempre que você fizer alguma alteração, você vem aqui em concluído, certo? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!